Isso aqui é meu, ó. É seu? É, isso aqui é meu. Ah, mano. Eu moro aqui dentro. Agora você pode dar uma mulher que você tem em casa. Mas andar aqui não tem quarto, é vago. Porque no salão... Você tem uma casa, não tem quarto. Não tem perigo. Rapazes dormir, mas a mulher... Mulher nenhuma nunca dormiu, mas eu, moço. Nunca não? Nunca, na minha vida. É, mas agora rapariga, mas os homens lá na rua, as domas, mas eles não dormem? Pois é, mas eu nunca dormi, eu não posso falar. Nem uma rapariga, e eu falo mesmo. É, nem uma rapariga nunca dormiu, mas eu. Agora os viadelos, pra lá vagabundo, dão mais eles lá no meio da rua, no forró, raparigando mais eles, se eu nem saber. É, raparigando, mas eu falo mesmo. Nem uma rapariga nunca dormiu mais eles na minha cama, que ó, olhado por fora, olhado por fora, nada. Eu não posso falar, quem não já, e falo, não, fulano dele é do meu, mas eu. É, fulano de idade, e eu posso falar? Nunca. E eu não posso falar? Nem uma puta? Não uma puta, sem vergonha. Não há ego ver, nem nada. Você não tem filho não? Filho do que? E rapariga não, filho do que? E eu tenho mulher muito fiel, ela tá morando mais eu? Tu é bosta, merda. Eu falo mesmo.